O conceito de estresse está no centro das pesquisas sobre regulação emocional há bastante tempo. Para conseguirmos manejar de forma adequada as nossas emoções, precisaremos aprender a também cuidar daquilo que consideramos estressante. Vamos falar um pouquinho sobre o manejo do estresse no Chai Terapia de hoje. O endocrinologista chamado Hans Allen identificou três principais etapas quando entramos em contato com algum fator estressor. Ele chamou de síndrome da adaptação geral. Segundo ele, existem três principais etapas que o nosso corpo enfrenta. A etapa do alarme, a etapa da resistência e a etapa da exaustão. Na fase do alarme, o seu corpo percebe uma possível ameaça. Então ele se prepara, liberando todos os hormônios necessários para você lutar ou fugir daquilo que considera ameaçador. Seu coração acelera, sua boca pode ficar seca, em alguns casos aumenta-se a produção do suor. São muitas possíveis reações, todas tentando alertar e preparar o seu corpo para lidar com algo inesperado e considerado ameaçador. Você já se viu em uma situação em que sentiu essas alterações no seu corpo? Na fase da resistência, o seu corpo vai buscar de alguma forma retornar ao equilíbrio, eliminando o fator estressor ou tentando se adaptar a ele. Porém, os sinais podem ser, às vezes, um pouquinho mais críticos. É nessa fase que existe a perda da memória, cansaço constante, irritabilidade excessiva e alguns outros sintomas. Tudo isso é a forma do seu corpo tentar se adaptar a algo que foi percebido como ameaçador. Por fim, se o seu corpo não conseguiu enfrentar o estresse até agora, ele entra na fase de exaustão, que é uma exposição crônica ao estresse. Em outras palavras, o corpo encontra-se esgotado, sem conseguir combater adequadamente o estresse. Nesta fase, podemos identificar alguns sinais de ansiedade, de depressão. Em alguns casos, o nosso sistema imunológico fica comprometido, sem contar outras condições que podem ser desencadeadas com o estresse crônico. É importante entendermos que o estresse pode ser gerado de duas formas. Cognitivamente, quando eu interpreto as experiências da minha vida como ameaçadoras ou como negativas, o estresse também pode vir através de condições externas, como, por exemplo, necessidades fisiológicas não atendidas. Falta de sono, alguma doença ou até mesmo a perturbação no ambiente, como barulhos, multidões. Independente da origem, o estresse em quantidades exageradas e sem uma resolução adequada gera inúmeros prejuízos para o nosso corpo. É necessário aprender a agir quando estamos diante de um fator estressor e perceber se estamos em uma fase de alerta, de resistência ou de exaustão. Isso também pode ajudar a identificar as melhores soluções. Algumas técnicas importantes que você pode procurar para melhorar o seu manejo do estresse são a respiração diafragmática, uma técnica extremamente eficaz, focada em reduzir a frequência cardíaca elevada, proporcionando um melhor foco no aqui e no agora, trazendo inúmeros benefícios de relaxamento e manejo do estresse. Uma segunda opção é a identificação dos pensamentos distorcidos. Esta técnica é muito usada dentro do ambiente terapêutico, principalmente com profissionais da linha cognitivo-comportamental. Porém, você também pode pesquisar mais sobre isso e começar a questionar os seus pensamentos. Isso é importante porque muitas vezes nós estamos interpretando as situações como ameaçadoras, quando na verdade elas são menos nocivas do que pensamos. Eu falei aqui duas formas, mas existem inúmeras maneiras de você avaliar o estresse e cuidar das situações ou dos pensamentos que estão aumentando esse estresse. O importante é você conseguir identificar se você encontra-se em um momento ou uma situação em que o estresse está passando do limite aceitável e tolerável. Então, buscar ajuda, seja sozinho, seja através de uma ajuda profissional, algum suporte para lidar com isso. Você não precisa enfrentar isso sozinho e lembre-se que você foi feito para encontrar equilíbrio em todas as esferas da sua vida. Acredite que isso é possível e não desista. Eu fico por aqui e espero te encontrar logo em mais um Chai Terapia. Até lá!